Este cabelo vai repartido na lateral e nós não vamos fazer grandes divisões, nada muito certinho. Para começar, eu vou puxar uma mecha da frente aqui na diagonal. Você pode passar uma serinha, um spray de brilho para ajudar a diminuir o frizz. Repartir este cabelo em três e vou começar uma trança normal. Esta trança, eu vou soltar as mechas. Olha, aqui na frente eu passei, então a próxima que veio para cá, eu vou reservar lá na lateral. Vou substituir. E aí eu venho com a de trás aqui e vou puxar uma mecha, embutir, agregar uma mecha lá de cima. De novo, eu passei a de baixo e vou reservar a que ficou no canto. Substituo. Tenho três de novo. Venho com a de cima, jogo para o meio e vou adicionar mais uma mecha. Joguei para o meio, joguei para o meio, da ponta para o meio e de novo esta daqui vou reservar junto com as outras. Mais uma vez, estou com três mechas, da ponta para o meio, agrego o cabelo, da ponta para o meio e esta daqui eu vou reservar. Substituo e vou continuar a trança da ponta para o meio, trago uma mecha lá de cima, onde eu vou embutir, agregar e aqui eu vou passar para o meio. Eu já fiz quatro mechas, agora a partir da quarta eu não vou mais reservar, eu vou o contrário. Eu vou trazer e adicionar aqui. Passei, vou adicionar do outro lado também. Passei, vou adicionar a segunda. Sempre passando a serinha ou um spray de brilho. De novo vou agregar a terceira, embutir a terceira mecha. Um pouquinho de serinha. Do lado de cá, acho que está bom. Não vou mais embutir não. Só vou passar e adicionar a última mecha. Faço um pouco mais essa trança. Faço a trança não para baixo, jogando ela lá para a nuca. Agora eu vou folgar aqui um pouco essas mechinhas para dar um destaque nessas que eu embutir. Que bonito que fica! Vou terminar, faço a trança até o final aqui do cabelo e reservo. Vou pegar todo o cabelo da outra lateral, levar para a lateral da trança. Trouxe todo o cabelo para cá, trouxe aqui para a lateral da trança e prendo um rabo de cavalo. Não prendo muito forte não, tá? É só um... Ó, dei duas passadas só. Agora aqui, você pode cobrir este elástico com o próprio cabelo ou você pode colocar um adorno. Fica um trabalho muito bonito. Um rabo de cavalo. Pode fazer os cachinhos nesse rabo de cavalo. E esse é o nosso primeiro penteado. O segundo modo é você fazer uma trança deste rabo de cavalo. Faz uma trança, uma espinha de peixe, uma trança de três mechas, mas trabalha bem essa trança para ela ficar bem gordona, bem bonita. Aqui eu estou fazendo uma espinha de peixe. No meio do caminho vem abrindo. E esse é o segundo jeito da gente fazer esse penteado com trança. Olha que lindo! E o terceiro jeito é fazer um coque aqui embaixo na lateral. Aproveita essa trança, a espinha de peixe e vem prendendo com grampos. O que também fica super bonito. E aqui estão os nossos três penteados. Não se esqueçam de deixar o seu like, de comentar. Compartilhe com aquela noiva, madrinha, que precisa de um penteado bacana e fácil de fazer. Muito obrigada por assistir. Um super beijo e até a próxima!